Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem lhe comer Ê, oh, vida de gado Povo marcado, ê Povo feliz Ê, oh, vida de gado Povo marcado, ê Povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Ê, oh, vida de gado Povo marcado, ê Povo feliz Povo feliz O que é isso?